Assim, eu quero arrumar uma pessoa que eu nunca arrumei, né, na verdade. Aí eu quero arrumar uma pessoa que realmente pode me ajudar, assim, porque eu tenho família, eu sou pai e mãe de uns meninos, não é só de um, é porque eu tenho onze filhos, só que só mora comigo oito, aí então eu não vou estar saindo com uma pessoa só para se divertir e, sabe, sentir prazer. Tu vai se lascar, rapariga, velho, que a gente já bechecheu aqui para cuidar de filhos dos outros, para tu vai atrás do pai de teus meninos, nojenta. Quem diabo é que vai estar menino, as coisas estão tudo caras, quem diabo é que vai sustentar tu e quatro meninos, tu vai para baixo, ela vai atrás do pai de teus meninos não, para te ver, viu, então vai para o fórum, bota na justiça, desgraça. É, pai, que eu quero arrumar uma mulher com oito meninos, pai, pacote de arroz de vinte e cinco reais, até é boa.